Fala galera aqui do meu canal, aqui fala o Miguel e sejam bem-vindos para o segundo vídeo aqui do canal O primeiro, pra quem não sabe, vai lá, deixa o like lá, por causa que lá é vídeo de Free Fire mostrando como eu sou ruim E aqui agora, não vai ser Free Fire, aqui vai ser, é Pipa Combate Que tá entrando no Whatsapp, aqui é Pipa Combate, tá? Galera, vai ser Pipa Combate 3D Se você não tem esse jogo, você tá esperando o que pra ir lá, baixar lá no Google Play? Eu vou jogar festival, que eu convido, eu boto vários caras E vamos lá, deixa 100 mil likes 100 mil likes, é pouco galera Ó, pra quem acha essa linha pura aqui Esse daqui pura, não é Ó, é Serol, Raspinha, linha 10 Vamos ver se nós conseguimos cortar um aqui, né camarada? Vai! Eu sou essa, essa rainha aqui colorida Fora, Marimba! Toma, bebezão, tá puxando que nem uma boneca Tomei um reluído Ó, o Pipa do Jason Um, dois, vai! Tá com medo, tá correndo o pagode, Marimba! O Pipa do Jason Descendo Ele desceu Vem pra cá Manda a busca! Mano, isso é muito ruim Que largada Não Agora sim Comprei chilena Não vai adiantar nada Porque eu sou ruim Não vai adiantar nada Porque eu sou muito ruim Agora eu vou na mão, hein! Só que eu cortei Sai daí, braço de violão Tu não puxa nada É outra, Patinho! Eu fui atrás Quero ver Pegar as minhas pipas do Jason Né, galera? Pra quê? Né, Pipa? Pra quê, Pipa? Pra soltar a camarada Eu canto pular Pra quem não sabe Pra quem não tem Quer dizer Aqui Já tô catando aqui Esses Pipa Não dá pra eles Que eles tentam Vai sempre voar pra mim Um, dois, vai! Ê, tá chocando! Tá com medo? Dá linha! Meu freguês é você Ah, pra quem não sabe Tem como comprar pipa E linha Por isso que eu fui naquele negócio ali Onde tinha bastante linha E apertar comprar Meu serau tá muito bom Cola de trigo e macarrão E o meu não, tá não? Bota outro não A mão vai tomar sacode Vai, cagão! Galera Pra quem não É, vocês não sabem Que eu ainda não falei Mas eu vou viajar hoje Depois do almoço Eu vou levar a minha caixinha de som Isso, eu vou tentar gravar lá Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Eu vou tentar gravar pra vocês Um, dois, vai! Pra fortalecer o canal Se eu não conseguir Já era Vamos buscar! Pra você não saber Eu sou uma criança Que empassada foi essa, Jesus? Eu sou criança Um, dois, vai! Mas, bota fé Aê, tá com medo? Vem pro particular Por que que eu cortei? Nossa, bêio! Tá que tá aí Um, dois, vai! Tá aí, tá aí, braço de violão Tu não puxa nada Se eu não sei puxar Você sabe, por acaso? Caiu, hein! Já foi o... Só Mano, se dá esseılan Basically ugga a cortar o pescoço Esse irmão da assim Vlog mal, ó Vai passar no pescoço coxixo de todo mundo Lá ali, ó, ali! Tem nunca-se eu voar Larra ali, larra ali Larra ali que eu vou ir Vem buscar tua lata, hein! Não dá pra eles Que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Vou tentar parar com essa flecha Êêêê, tá chocando Nossa, que trapa Tá com medo da linha Consegui parar, consegui parar Consegui, 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 consegui Vamos trazer? Já peguei? Já peguei, já peguei, já peguei, já peguei, já peguei, já peguei Olha que cara burro Tá maluco, cara, muito puxão, separamento de mão Eu fiz o atopião Já foi quatro Pra galera Já foi quatro Já foi quatro, galera Já foi quatro, galera A mão vai tomar sacode Tá puro, mentira Tô, tô puro, merda Tô, não, tô com cerão Ai, toma, coxa de pepira Já foi seis Já foi, já foi seis Vai, cagão Toma Já foi, cagão Mano, mas galera Já foi, cagão Já foi, cagão Já que é assim, então Tá com medo, tá correndo o pagode, Maria Falou Já foi, cagão Já foi, cagão Já foi, cagão